Agora gosto pessoal, estou aqui com um esquentador Junkers, ele está ligado, tem pilhas, vamos abrir a água, nada, vou tirar a tampa, tirar estes dois parafusos, um ali outro lá, tirar os botões e já volto, vamos só, então, esquentador desmontado, vamos lá, isto o senhor disse-me que o levou para arranjar e disseram-lhe que, neste caso viram-lhe, lá na própria casa, o senhor disse que me trazia aqui, ok, se não eu ia lá ver, disse que, foi lá uma pessoa a casa ver, disse que era o, o módulo eletrónico, ou como o senhor diz que é a centralina, mas é um módulo eletrónico, ok, ou seja, ele não faz faísca, podemos tentar novamente, aqui. Ora bom pessoal, antes de continuarmos aí com o vídeo, não passem à frente, tá, o que eu vos vou dizer é importante, vai vos ajudar muito provavelmente. Então pessoal, tenho aqui o canal do parceiro Sérgio Gouveia, o canal é Sérgio Gouveia Tutoriais, já sabem, passem cá no canal dele, tem aqui diversos vídeos pessoal, pode-vos ajudar, algum dos vídeos pode-vos ajudar em alguma situação, tem vídeos da natureza, tem vídeos de eletrónica, no geral há vídeos de bricolagem um bocadinho de cada, tá pessoal? Já sabem, passem aqui no canal dele, subscrevam, aqui dá como eu não estou subscrito, porque a minha conta não está com a sessão iniciada, tá, mas sabem que, como é parceiro, óbvio, não é, que estou subscrito e vejo vídeos todos e dá like, isso tudo. Passem aqui no TikTok dele também pessoal, tá, e passem aqui também no outro novo parceiro do canal, o canal chama-se Ele Eletrónica, tá, é um canal só sobre eletrónica, ele ainda tem poucos vídeos pessoal, mas passem por cá, que eu estou a ajudar a editar vídeos e a gravar os vídeos, ele ajuda-me a mim, eu ajudei ele, tá pessoal? O nome dele é Cleber, o amigo Cleber, tá, passem aqui no canal dele pessoal, dêem um apoio, o canal dele, quando eu comecei a ajudar ele tinha poucos subscritores, já vai em 144 pessoal, está a subir, mas quanto mais subscritores ele tiver melhor, tá pessoal? Passem aqui no canal dele, deem aquele apoio, já sabem pessoal, vamos continuar então com o vídeo. Bom pessoal, terceira tentativa de gravar, vamos lá, pela terceira vez estou a dizer que está aqui as pilhas, tá, hoje está complicado de gravar, assim está off, para dentro está on, vamos abrir. Nada. Certo? Então, problema que podemos ter, eu não sei se já disse, mas foram à casa do senhor e disseram-me que era o módulo eletrónico com defeito, possíveis causas de não fazer faísca, pilhas gastas, que não é o caso, porque fui eu que as pus e se cá estão boas, módulo eletrónico com defeito, há um mau contacto aqui nas fichas, não é? O micro switch, não é? Por algum motivo, a membrana poderá ter a ver com isso, acredito eu, e aqui estes sensores, que já estão ali todos alterados, que nem vou mexer, já vinha assim, devia mexer ali, mas pronto. Ora, eu vou pela ordem que costuma mais variar, que é aqui o micro switch, vamos, eu vou tirá-lo mesmo até para vocês verem, então, removo o parafuso dele, que eu não o vejo, pode estar por aí alguns parafusos dele, eu vou é tirar o, está ali, olha, está ali, o parafuso do micro switch, aqui, olha, vocês tiram o parafuso e ele sai, então, para isso vou tirar as pilhas, e as pilhas caem no chão, e tirar aquele parafuso, está? Pessoal, esqueci-me de dizer, outra possível causa para este defeito, pode ser a vela, ali com defeito, está? Mas, não acredito muito, tirei aquele parafuso que vos disse, e agora, remover aquilo, Aquele, aquele aqui, onde é o plástico, onde é o plástico, agora não estou a ver nada, está ao lado, ali, removê-lo, tá? Atenção, se vocês não sabem o que estão a fazer, não consertem, chamem alguém para consertar, está pessoal? Atenção, não é pelo, por o vosso esquentador, ter este sintoma, não quer dizer que seja este defeito, está? Pode não ser, esta peça com defeito, eu faço o clique, pelo menos, olha, que é um bom sinal, mas vamos movê-lo, está? Bom pessoal, escala de continuidade, está aqui, quero ver a escala de continuidade, olha, espera aí, deve ter um tratamento qualquer por cima, deixa eu ver aqui com o alicate, o sinal virou, olha, está a ver, pronto, está a continuidade, o alicate está um bocado ferrujante, está aqui nos terminais dele, não dá nada, vamos empurrar, tem de apitar, nada, vou buscar outro novo, que eu aqui tenho, já volto, tenho aqui outro, fiz as informações como é que se monta, não me interessa, tenho aqui o outro novo, vou testá-lo, para ver, vou tirar aqui do saco, bom pessoal, entrei aqui o switch novo, está ali o velho, está, está ligado, pôs as pilhas, vamos testar, está? liga aqui a fichinha, vamos testar, para que hora que isto mexe, olhem aí, já está, vou desligar, está aí da faísca, então, o problema é isto, vamos colocar-o no lugar e já volto, bom pessoal, tive que tirar o esquentador de sítio, porque eu pus o switch, ele não funcionou na mesma, mas quando eu pressionava o switch, ele funcionava, quando eu fui ver, estava aqui mal afinado, isto aqui dá para afinar, estão a ver, então eu afinei esta pecinha, isto dá para ir para dentro, para fora, este bocadinho aqui, com estes dentinhos, afinei de forma a que der, fiz fazendo vários testes, depende caso para caso, e vou agora montar a tampinha, e já volto, bom pessoal, vamos lá abrir agora a torneira, está posto, olhem para lá para dentro, olhem, vou abrir a torneira, vou fechar, vou abrir, vou fechar, parece bom, está, vamos ligar gás, bom pessoal, está aqui já ligado ao gás, vamos ligar, vamos ver o que é que acontece, vou abrir a torneira, vamos ver, dá para ver, já ir para pôr, está assim morna ainda, morna, ok, o fogo está a queimar agora, vou apagar, vou pôr a mangueira, para a água escolar, lá para trás, porque é para vocês, ouvirem o tico-tico-tico, senão com o barulho de água, aqui vocês não ouvem o tico-tico-tico, nem nada, vou abrir, isto é que são esquentadores bons pessoal, junca-se, vulcano, por aí vai, isto é que é esquentadores bons, para funcionar, para parar, está aqui o switch velho, as polhas são as mesmas, as polhas são minhas, de novo, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixem o like, e até ao próximo vídeo, e até ao próximo vídeo,